Girl, esse é bom som, clássico, landriquião Não, baby, não, não Ela te fama, quando ela passa Todos os homens ficam, pouca ninguém se mexe E quando vira para a esquerda, meus olhos também vão E quando vira para a direita, meus olhos também vão Chama a polícia, we, we, we Essa miúda é marginal, ela é tão boa Quando passa, fico sempre a bater mal Eu fico tipo zumbi Eu fico tipo zumbi Assim como a intenção Você nem tem noção Filha da corda Você é sexy do propósito Filha da corda Você é boa, bem boa, bem boa Assim como a intenção Você é entre nós Filha da corda Você é meu puiapuê Puiapuê Filha da corda Você é boa de qualquer jeito, calça de vestido Basta dar-se um passo e o humor do lábio Você é tão boa que até dá raiva Assim você, você não mata Chama a polícia, esse miúdo é marginal Ela é tão boa quando eu passo, fico sempre a bater mal Eu fico tipo zonni Eu fico tipo zonni Assim como a intenção Você nem tem noção Chama a polícia, não tem noção Filha da cota, você é sexy do propósito Filha da cota, você é boa, bem boa, bem boa Assim como a intenção Assim como a intenção Você nem tem noção Chama a polícia, não tem noção Filha da cota, você é meu cuia, 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 cuia Olha só o teu andar Teu corpo tá me abusar Olha só o teu falar Eu fico tipo zonni Eu fico tipo zonni Eu fico tipo zonni Assim como a intenção Assim como a intenção Você nem tem noção Filha da cota, você é sexy do propósito Filha da cota, você é boa, bem boa, bem boa Assim como a intenção Assim como a intenção Você nem tem noção Chama a polícia, não tem noção Filha da cota, você é meu cuia, 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 cuia Filha da cota, você é meu cuia, 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 cuia Filha da cota